É mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo Mente Abusada? Não, né? Não Abusada... Mente Abusada... Mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada Mente, ela vai bater Abusada Mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um E aí Cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o quê que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vem quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um É, Biarro Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada É, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Mente Abusada Mente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? E aí, vai...